O Pão Couto, o meu do público, a capeta é missa Porto Leném. Ai, o Eita, que querão, o Eita, o que é tão ruim? O Aboimero, o meu filho de cá, o Eita, que querão, o Eita, que querão, o Eita. O Aboimero, o Aboimero, o Aboimero, o Eita, que querão, 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 o Eita, que Música 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 Música